Bom, saudações, eu sou o Matheus Marrega, hoje aqui no nosso canal, na plataforma do YouTube, vou estar apresentando para vocês o professor Desiderio Murcho, professor nosso aqui no Departamento de Filosofia da UFOP, com a sua fala intitulada Liberdade de Expressão e Responsabilidade Epistêmica. Obrigado, professor. Queria agradecer ao professor Desiderio por, dentre outros convites, topar mais esse aqui, para estar nos ajudando com a divulgação do nosso canal, trazendo uma fala muito pertinente ao nosso tema do evento, ao nosso momento hoje, com a nossa crise sanitária, algo muito importante, que a filosofia tenha algo a dizer. Queria agradecer ao professor Desiderio e passar a palavra a ele. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui. E espero que gostem daquilo que eu preparei para vocês. Hoje em dia fala-se bastante de desinformação e fake news e tudo isso, e eu vou falar de um tema, no fundo vou falar deste tema, mas com uma abordagem que é bastante diferente daquilo que as pessoas estão um pouco habituadas. Eu vou começar por explicar de onde vem e em que consiste a nossa ideia de liberdade de expressão, e depois mostrar, e depois vou tentar mostrar que isso colide com o clima de desinformação que nós temos hoje em dia, e depois procuro fazer algumas propostas sobre o que é que se pode fazer quanto a isso. Então, talvez a primeira ideia importante é que todos nós, quer dizer, é razoável prever que todas as pessoas que estão a ver e a ouvir preferem ser livres a não ser livres, mas apesar disso é importante compreender que na realidade ninguém é inteiramente livre se com isso quisermos dizer não estar sujeito a várias obrigações que preferíamos que não existissem, ou várias restrições até biológicas que nós preferíamos que não existissem. E é por isso que é tão importante não cair no falso dilema de pensar que ou nós temos plena liberdade ou nenhuma liberdade. Isto é um falso dilema. O que é preciso compreender é que se de facto valorizamos a liberdade, isso significa que damos prioridade à liberdade e que tentamos garanti-la tanto quanto conseguirmos, sem ao mesmo tempo perdermos outras coisas que também valorizamos e sem ao mesmo tempo darmos origem a coisas que não queremos. E, portanto, neste aspecto acontece com a liberdade o mesmo que acontece com qualquer outra coisa que valorizamos. Entra em conflito com outras coisas que também valorizamos ou com outras coisas que não queremos. Uma das tarefas da ética é encontrar bons critérios para resolver de maneira adequada conflitos de valor deste género. Ora, aquilo que eu acabei de dizer acerca da liberdade em geral, aplica-se também à liberdade de expressão. Também no caso da liberdade de expressão, teremos de encontrar maneiras de limitá-la quando isso colide com outras coisas que valorizamos ou quando dá origem a coisas que nós não queremos. E, antes de discutir isto um pouco, é importante esclarecer, porque por vezes já há uma certa confusão, esclarecer um pouco a própria expressão, a liberdade de expressão, se me permitem o trocadilho. O que é que nós queremos dizer com liberdade de expressão? Nós usamos estas palavras, as palavras de liberdade de expressão, para falar da liberdade de divulgar em público as nossas ideias, seja publicando livros e artigos, seja falando com os amigos, ou falando na televisão, ou falando na internet, ou escrevendo coisas na internet, o que inclui as redes sociais. A ideia de liberdade de expressão que nos interessa aqui é esta que acabámos de ver e que seria melhor chamar liberdade discursiva, mas infelizmente não é essa a expressão que se costuma usar. Isto porquê? Bom, porque uma pessoa, por exemplo, que pinta o cabelo de lilás, está por vezes a exprimir a sua atitude perante a vida, mas não é neste sentido de expressão que nos interessa quando nós discutimos aquilo que em filosofia é conhecido como o problema da liberdade de expressão, ok? Então é só para escoercer um pouco o que é que queremos dizer com estas palavras, liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão colide com outros valores, e é por isso que a liberdade de expressão tem limites que já existem, e que são óbvios, e que são em grande parte consensuais. Um exemplo trivial, óbvio, é que a minha médica não tem a liberdade de ir para as redes sociais divulgar os resultados dos exames que eu fiz ao sangue. É importante dizer isto já, porquê? Para que não se pense, ingenuamente, que no caso da liberdade de expressão é uma questão de tudo ou nada. E esta é uma primeira ideia muito importante a reter. A liberdade de expressão não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de ter mais ou ter menos. É de prever que qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa, discorda que se proíba alguém de defender publicamente, por exemplo, que a Terra se move. Mas também é de prever, e é por isso que eu usei este exemplo, é de prever que grande parte das pessoas só discordam disso porque já sabem que a Terra de facto se move. Ora, o que é importante é compreender que se uma pessoa discorda da proibição só porque pensa que a Terra se move, então não está ainda a defender a liberdade de expressão. E esta é a segunda ideia que é muito importante a reter. Defender a liberdade de expressão não é defender a liberdade de expressão daquelas ideias que nós consideramos verdadeiras. É defender a liberdade de expressão, ou ideias de mau gosto, ou ideias desagradáveis, ou ideias ofensivas, ou ideias irritantes. A defesa da liberdade de expressão, como alguns de vocês talvez já saibam, os meus alunos já sabem, a defesa da liberdade de expressão recebeu a sua formulação que é praticamente definitiva e que é aquilo que deu o perfil às instituições de defesa da liberdade de expressão que nós temos no século XXI. E quem deu essa formulação clássica, digamos, e praticamente definitiva à defesa da liberdade de expressão foi John Stuart Mill, o filósofo britânico, num livro publicado em 1859, cujo título, traduzido em português, é Sobre a Liberdade. Antes de abordar a liberdade de expressão, nesse livro, Mill formou uma ideia que ficou conhecida como o princípio do dano. O princípio do dano é a ideia de que só não é imoral interferir na liberdade de alguém quando se pretende proteger uma terceira pessoa de um dano relevante. Ou seja, só quando as ações de uma pessoa provocam dano a outra é que é moralmente legítimo proibir a pessoa de fazer essas coisas. Eis um exemplo muito simples. Quando duas pessoas do mesmo sexo se casam, isso não provoca dano a outras. Por isso, é imoral impedi-las de se casar. Ora, como já se vê, só por si o princípio do dano parece suficiente para defender, como uma base filosófica para defender a liberdade de expressão. Segundo o princípio do dano, é imoral impedir uma pessoa de ir para o YouTube, por exemplo, defender que a terra é plana, a menos que esse discurso cause dano a outras pessoas. Mas o que é curioso em Mill é que ele defende a liberdade de expressão não apenas com base nesta ideia, mas sobretudo até com base numa segunda ideia que vai ter um papel muito importante para nós aqui. Para compreender bem o que é que Mill tinha em mente, pensemos por alguns momentos sobre as maneiras adequadas que nós temos de provar ou justificar as nossas ideias. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós provamos ou justificamos as nossas ideias? Eu estou a usar a palavra prova num sentido aproximadamente sinónimo de justificação. Ora, para responder adequadamente a esta pergunta, é preciso começar por ver que diferentes ideias exigem diferentes métodos específicos de prova ou de justificação. Não se prova apenas matematicamente que a terra se move. é preciso fazer também observações, fazer experiências. Mas consegue-se provar apenas matematicamente, sem observações e sem experiências, que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Como se vê nestes dois casos, em diferentes aplicações ou em diferentes situações, nós recorremos a diferentes tipos específicos de prova. E algumas provas são melhores ou mais fortes, mais poderosas do que outras provas. Porém, porque os seres humanos são falíveis, nenhumas provas, nenhumas justificações que sejamos capazes de inventar são infalíveis. Algumas provas são muitíssimo boas, como as provas matemáticas e as provas científicas, quando são bem-sucedidas. Outras são menos boas, mas nenhuma prova é infalível. Se houvesse provas infalíveis, os seres humanos, eles próprios, seriam infalíveis. Há sempre uma probabilidade relevante, uma probabilidade não negligenciável de nos termos enganados e de as coisas não serem como nós pensámos que são. E esta é a nossa fragilidade epistémica, aquilo a que eu muitas vezes chamo um dos aspectos da nossa fragilidade epistémica. Ora, o que é curioso é que é precisamente com base naquilo a que eu chamo a nossa fragilidade epistémica humana, a falibilidade humana, que Mill defende a liberdade de expressão. A ideia de Mill é que precisamos de discutir ideias abertamente para descobrir a verdade, porque este é o único método geral de descobrir a verdade. É o único método geral, no sentido em que é o único método que está subjacente a todos os outros métodos específicos das mais diferentes áreas. Mill não quer dizer que a discussão aberta de ideias irá garantir que iremos realmente descobrir a verdade, mas a ideia é que é o melhor que nós conseguimos fazer. E isto aplica-se a todas as maneiras específicas de provar coisas. Uma prova matemática, por exemplo, uma prova matemática é tanto melhor quanto mais os matemáticos puderem examiná-la livremente e com atenção para ver se tem erros. E, se eles não encontrarem esses erros depois de o terem tentado, isso aumenta a probabilidade de essa prova não ter erros. E o mesmo acontece com outra prova qualquer. É essa abertura ao exame atento e à correção contínua que dá força a essas provas do ponto de vista de Mill. E eu penso que ele aqui assustou em cheio. Assim, deste ponto de vista, o erro de quem pretende silenciar as pessoas que defendem que a Terra é plana é que não temos outra maneira de descobrir a verdade acerca da Terra exceto examinando atentamente as diferentes provas. Só que as coisas não são assim tão simples. E não são simples, mesmo que se defenda a liberdade de expressão exatamente nos termos em que Mill o fez. E porquê? Porque, em última análise, tudo vai depender de dois fatores do ponto de vista do próprio Mill. Esses dois fatores são os seguintes. Primeiro, a discussão contribui realmente para a descoberta da verdade? Segundo, as ideias defendidas são relevantemente danosas para alguém? Isto tudo vai depender, do ponto de vista da defesa que Mill leva a cabo da liberdade de expressão, tudo depende destes fatores. Destes dois fatores. Ora, o que é que acontece atualmente? O que acontece hoje em dia é que morrem pessoas com sarampo. Uma doença que estava praticamente erradicada desde há décadas. E porquê é que morrem hoje em dia pessoas com sarampo? Porque há pessoas que se recusam a vacinar os filhos. E porquê? Porque leram falsidades científicas nos meios de comunicação e pensam que há uma conspiração internacional dos grandes laboratórios, dos governos e dos cientistas, a favor das vacinas. E quase toda a gente tem uma ideia profundamente errada do mundo em que vivemos devido às notícias sistematicamente enganadoras que são diariamente veiculadas nos meios de comunicação. A liberdade de expressão é atualmente usada para manipular, divulgar mentiras e dizer meias verdades. Então vejamos um caso específico de 173 estudantes portugueses do ensino secundário que responderam a um inquérito que eu lhes fiz sobre o estado do mundo. Eram 13 perguntas factuais muito simples, cada uma delas com três alternativas de resposta. E as perguntas, não foi o que as inventei, as perguntas foram retiradas de um livro muito importante publicado recentemente de Hans Rosling, que infelizmente, entretanto, morreu. E o livro chama-se Factfulness, foi publicado em 2018. E tem uma tradução portuguesa, não sei exatamente se tem uma tradução aqui brasileira. O livro chama-se Factfulness, que significa factualidade. Ora, eu vou mencionar alguns resultados curiosos deste inquérito que eu fiz a estes 173 estudantes, porque ele é elucidativo daquilo que se passa no mundo contemporâneo. Então, há um contraste incrível que ocorre nas respostas dos estudantes entre as respostas que eles dão às 12 primeiras perguntas e à última pergunta. Eram 13 perguntas, ok? Na última pergunta, 95% dos estudantes responderam corretamente. Os especialistas pensam que a temperatura vai aumentar nos próximos 100 anos. Era uma pergunta acerca do aquecimento global. e 95% dos estudantes responderam corretamente. Responderam que, de facto, os especialistas em climatologia pensam que a temperatura vai aumentar nos próximos 100 anos. O desastre são as respostas destes 173 estudantes às outras 12 perguntas. E há um contraste entre as 12 primeiras perguntas e a 13ª pergunta, um contraste propositado. Nas respostas que os estudantes deram às 12 primeiras perguntas, eles erraram de tal maneira massivamente que teriam acertado mais se tivessem respondido aleatoriamente. Ou seja, se eles tivessem fechado os olhos e diziam Ah, agora aqui respondo A, aqui respondo B, aqui respondo C, aqui... Se eles tivessem feito assim, teriam acertado mais vezes. Eles acertaram menos do que se tivessem respondido aleatoriamente. Isso é curioso, não é? Que perguntas tão estranhas eram essas? Bom, nos damos a primeira pergunta. Ou vejamos alguns casos, não vou falar de todas as 12 perguntas, mas vou falar de alguns casos mais significativos. Vejamos uma das perguntas. Uma das perguntas dizia respeito aos países de baixos rendimentos. Ora, hoje em dia, em todos os países de baixos rendimentos do mundo inteiro, 60% das raparigas terminaram o ensino primário. Isto é um facto feliz, é uma notícia feliz, um grande progresso para a humanidade. Mas só 15% dos estudantes sabem disto. 57% dos estudantes pensam que só 20% das raparigas daqueles países terminaram o ensino primário, o que seria realmente uma imensa desgraça humanitária caso as coisas fossem como eles pensam que são. Mas, felizmente, não são. Este é o segundo caso. 66% daqueles estudantes, aquilo que fiz o inquérito, pensam que a maior parte da população do mundo vive em países de baixos rendimentos. Mas a verdade é que a maioria da população do mundo vive em países de rendimentos médios e não baixos. Este é o terceiro exemplo. 66% dos estudantes que preencheram o meu inquérito pensam que, nos últimos 20 anos, a população mundial que vive em pobreza extrema quase duplicou. A pobreza extrema é uma tragédia humana. Vou explicar muito brevemente o que é a pobreza extrema, porque há pessoas que não sabem o que é. Há a pobreza relativa que nós encontramos em países como o Brasil ou Portugal, que são pessoas com baixos recursos, que têm muitas dificuldades na vida. Mas essas pessoas não estão subnutridas. Essas pessoas têm acesso a hospitais. Essas pessoas têm acesso a água potável. Essas pessoas, se tiverem filhos, os filhos têm acesso à escola. Viver em pobreza extrema é outra coisa completamente diferente. Quando as pessoas vivem em pobreza extrema, não têm acesso a água potável. Por vezes têm de caminhar quilómetros todos os dias só para ir buscar a água que consomem e essa água ainda por cima está contaminada e eles contraem doenças ao beber essa água que depois faz com que acabem por morrer ou ficar incapacitados. As crianças, os filhos dessas pessoas não têm escolas próximas, não têm acesso às escolas. as pessoas vivem em construções feitas por eles próprios, barracos, barracas, que são de tal maneira frágeis que têm de ser reconstruídas a cada dois anos, cada vez que vem uma tempestade maior ou uns ventos maiores ou uma chuva maior. As pessoas não têm o suficiente para comer diariamente, de maneira que são subnutridas e com a subnutrição vem todo um conjunto de doenças, nomeadamente as crianças, que não se desenvolvem adequadamente, nomeadamente o cérebro das crianças não se desenvolve adequadamente, porque elas estão em subnutrição desde que nasceram. Isto é que é viver em pobreza extrema. Ora bem, é uma tragédia humana. Qualquer pessoa que vive em pobreza extrema daria um braço para ser pobre no Brasil ou para ser pobre em Portugal. Porque ser pobre no Brasil é uma riqueza comparado com a pobreza extrema. Ora, 66% dos estudantes que eu interroguei pensam que nos últimos 20 anos a população mundial que vive em pobreza extrema quase duplicou. Isto seria uma tragédia humanitária da mais profunda gravidade se fosse verdadeira. Só que é falso. Na verdade, a população mundial que vive na pobreza extrema diminuiu para quase metade nos últimos 20 anos. Aqueles 173 estudantes pensam exatamente o oposto. Eu vou repetir. A porcentagem da população mundial que vive em pobreza extrema quase diminuiu, diminuiu para quase metade nos últimos 20 anos. E aqueles estudantes pensam que aumentou quase para o dobro nos últimos 20 anos. Ora, estes são três exemplos de respostas completamente erradas que os estudantes deram. Eu vou só dar mais três exemplos significativos para não estarmos a perder mais tempo com todas as respostas que eles preencheram. uma das grandes conquistas da humanidade nas últimas décadas tem sido o sucesso das campanhas de vacinação. Em todo o mundo, 80% das crianças até a um ano de idade foram vacinadas. No entanto, só 19% dos estudantes que responderam ao meu inquérito sabem disso. A maior parte dos estudantes pensam que só 20% das crianças foram vacinadas ou só 50% delas foram vacinadas. Mas não, a verdade é que 80% das crianças de todo o mundo foram vacinadas graças às campanhas internacionais de vacinação. Este é o segundo caso. A discriminação das mulheres. A discriminação das mulheres é uma das grandes vergonhas da humanidade. Um indicador dessa discriminação é a diferença entre a escolaridade dos homens em comparação com a escolaridade das mulheres. Quando há discriminação das mulheres, as raparigas tendem a ser impedidas de ir à escola ao contrário dos rapazes que são encorajados ou pelo menos não são impedidos de ir à escola. Mas hoje em dia no mundo inteiro os homens que agora têm 30 anos passaram em média 10 anos na escola. Isto em média mundial. E as mulheres da mesma idade das mulheres que têm agora 30 anos passaram em média 9 anos na escola. Ou seja, nós já quase que se conseguiu eliminar esta discriminação injusta no mundo inteiro. Acontece que os estudantes não sabem disso. 66% dos estudantes que responderam ao meu inquérito pensam que as mulheres de 30 anos passaram em média no mundo inteiro apenas 6 anos na escola. Isto é completamente falso. Um último exemplo. Uma das perguntas que eu tinha mais curiosidade de ver as respostas dos alunos é a pergunta é a décima primeira pergunta que diz respeito a 3 espécies que estavam em perigo de extinção em 1996 são os tigres os pandas gigantes e os rinocerones negros. É impressionante. 93% dos estudantes pensam que 2 ou 3 destas espécies estão ainda em risco de extinção. Sabe qual é a resposta correta? Nenhuma! Nenhuma destas espécies está hoje em risco de extinção. Os alunos não sabem disso. Nenhuma está em risco de extinção. Zero destas 3. Ora bem note-se uma coisa em primeiro lugar eu não fiz perguntas complicadas quer dizer o inquérito do Hans Rosling não são perguntas complicadas são perguntas factuais muito simples não são perguntas que exijam um conhecimento especializado trata-se de dados factuais muito simples acerca do mundo contemporâneo dados que qualquer pessoa que acompanha as notícias deveria conhecer afinal para que é que servem as notícias estão para saber esse tipo de coisas? É um pouco como saber que há H2O ou saber que a Terra não está imóvel é para isso que as pessoas vão à escola para saber esse tipo de coisas básicas mas então por que razão é que os estudantes que preencheram aquele inquérito têm ideias não apenas falsas mas grotescamente falsas grotescamente falsas porque estão muito longe muito longe da realidade por que é que isso acontece? Bom eu penso que para começar a compreender por que razão isto acontece é uma boa ideia começar por pensar no contraste entre a última pergunta a pergunta sobre o aquecimento global a que 90 e tal por cento dos estudantes acertaram e as outras 12 perguntas qual é a diferença fundamental entre as primeiras 12 perguntas e a 13ª pergunta sobre o aquecimento global? Bom a diferença é que em todos os outros casos trata de boas notícias notícias boas sobre conquistas importantes da humanidade na luta contra a miséria contra a injustiça e contra a discriminação das mulheres e contra outras desgraças em contraste o aquecimento global não é uma boa notícia é uma má notícia é uma péssima notícia e é por isso que os alunos acertaram quase todos na pergunta sobre o aquecimento global mas erraram também quase todos em todas as outras perguntas mas então o que é que há de especial com respeito às mais notícias? Bom o que há de especial é que são mais atraentes do que as boas notícias ninguém sente muita curiosidade sobre a viagem de 300 quilómetros que fez a nossa vizinha quando a viagem correu bem mas toda a gente fica muito curiosa se ela tiver um acidente terrível que lhe matou a filha de 5 anos por isso os meios de comunicação devido a este defeito cognitivo dos seres humanos os meios de comunicação tendem a dar destaque às mais notícias que é sendo as boas porque é isso que vende é claro que este fator só por si não explica que tantos alunos errem tanto com respeito a tantos dados estatísticos felizes ao mesmo tempo que acertam na pergunta sobre aquecimento global mas há um ponto de partida fundamental que ajuda a explicar este fenómeno o outro fator associado a este é a tendência para pensar que as notícias são todas estatisticamente significativas só que infelizmente as notícias que nós lemos nos jornais ou que vemos na televisão ou na internet quase nunca raramente são estatisticamente significativas mas eu agora vou ter que explicar um pouco o que é que é isso de uma notícia ser estatisticamente significativa para se compreender porque resulta que isto é um impacto tão negativo na formação da opinião que as pessoas têm acerca do mundo em que vivem o que é que é isso de uma notícia ser estatisticamente significativa ou não ser estatisticamente significativa bom este é um dos aspectos em que grande parte da humanidade hoje em dia ainda vive mentalmente digamos no mundo pré-galiláico ou seja no mundo anterior à revolução científica dos séculos 17 e 18 o que aconteceu nestes séculos foi a descoberta progressiva de que a nossa maneira natural de formar opiniões sobre o mundo é completamente inadequada e foi por isso que durante milhares de anos os seres humanos viveram aproximadamente na mesma em termos de falta de conhecimentos científicos falta de conhecimentos médicos agrícolas e conhecimentos de engenharia para sabermos fazer pontos para sabermos qual é a composição da atmosfera de Marte para saber curar a tuberculose e até para sabermos alimentar-nos de maneira saudável temos de fazer ciência acontece que fazer ciência obriga a sair daquilo que eu chamo digamos a nossa epistemologia cotidiana a nossa maneira cotidiana de concluir coisas com base naquilo que vemos ou com base naquilo que ouvimos fazer ciência obriga a ser sistemático e a ser tão exaustivo quanto for praticável na nossa observação das coisas e obriga também a fazer registros fidedignos daquilo que aconteceu e a comparar dados e a fazer cálculos sobre a relevância estatística dos acontecimentos não é só uma questão de olhar à toa e fazer inferências ora o que isto quer dizer em termos simples é o seguinte imagine-se que uma amiga nossa foi de férias à Dinamarca ela passou lá duas semanas toda feliz toda contente quando regressou conta-nos que os dinamarqueses são pessoas muito educadas e que é muito comum ser vegetariano na Dinamarca quando nós lhe perguntamos como é que ela sabe disso ela responde que as pessoas que conheceu foram todas muito educadas com ela e que além disso eram quase todas vegetarianas e depois perguntamos-lhe onde é que ela foi passar as férias e ela diz-nos que passou as férias de um campo de uma associação ecológica quer dizer há qualquer coisa de errado aqui não é? é o quê? bom talvez ela tenha conhecido 20 pessoas e ela conheceu pessoas específicas que têm em comum o gosto pela natureza é por isso que elas potenciam aquele clube então como é que raiva ela conclui que os dinamarqueses são assim ou são assados com base em 20 dinamarqueses apenas na Dinamarca há 5,8 milhões de pessoas se calhar aqueles 20 são uma exceção se calhar 99% dos dinamarqueses comem carne todos os dias e não gostam do mundo natural são todos urbanos se calhar são antipáticos e xenófobos como é que ela sabe? a resposta é ela não sabe ela está a tentar chegar a uma conclusão a que só se consegue chegar de maneira adequada cientificamente mas sem se dar ao trabalho de pensar de acordo com a ciência porque isso é trabalho por outras palavras ela não tem a modéstia epistémica que a ciência nos ensinou e o que é isso? a modéstia epistémica é a recusa de aceitar ideias para lá daquilo que conseguimos provar adequadamente ora com respeito à maneira como as notícias são veiculadas nos meios de comunicação estamos num mundo de profunda ignorância pensamos erradamente que os casos isolados sejam eles quais forem e sem qualquer contexto estatístico são automaticamente relevantes acontece que não se vão eis um dos meus exemplos favoritos antes de grande parte dos jovens de hoje terem nascido ocorreu um ataque terrorista nos Estados Unidos que toda a gente ouviu pelo menos falar brevemente que é o famoso ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 fez agora no passado 11 de setembro 19 anos nesse ataque terrorista de 2001 de 11 de setembro morreram 2.977 pessoas e esse ataque terrorista provocou uma resposta militar dos Estados Unidos que custou bilhões de dólares e que colocou o Médio Oriente em estado de guerra contudo nos 29 países da OCDE para os quais há dados comparáveis e eu estou a citar um artigo um artigo de Wilson e Thompson nesses 29 países da OCDE para os quais há dados comparáveis a taxa de mortalidade média anual em resultado de acidentes de automóvel foi aproximadamente repare-se foi aproximadamente 390 vezes mais elevada do que aquela que ocorreu com o terrorismo em resultado do terrorismo internacional em 2001 as mortes por acidente de automóvel só nos Estados Unidos foram iguais às que teriam ocorrido se houvesse um ataque igual ao de 11 de setembro a queda de 26 dias fim de situação o que é que isto significa? o que isto significa é que aquele fatídico ataque terrorista não é o que parece não tem a relevância estatística que parece que tem quando nós seguimos as notícias naquele mesmo ano de 2001 muitos norte-americanos optaram por viajar de carro em vez de viajar de avião com medo dos ataques terroristas e acabaram por morrer de acidentes de automóvel porque viajar de avião mesmo com a hipótese de haver ataques terroristas é muitíssimo mais seguro do que viajar de automóvel espero que agora seja claro que noticiar acontecimentos isolados é sistematicamente enganador se ao mesmo tempo não for dada informação estatística relevante nós não sabemos se o mundo está pior ou melhor vendo notícias porque os jornalistas raramente ou nunca noticiam aquilo que é estatisticamente relevante nem sequer falam disso eles tendem apenas a noticiar acontecimentos isolados e nós ingenuamente pensamos que aqueles acontecimentos são estatisticamente relevantes este é um primeiro aspecto um segundo aspecto é aquele que já tínhamos visto os jornalistas raramente dão boas notícias porque as notícias más vendem-se melhores chamam mais a atenção e é por isso que os alunos corretamente sabem que há um consenso entre os cientistas quanto ao aquecimento global mas desconhecem todas as conquistas da humanidade na luta contra a pobreza contra as doenças contra a discriminação das mulheres e contra a extinção de algumas espécies não tenho tempo para explicar melhor por que razão os jornalistas fazem isso mas é importante dizer pelo menos o seguinte o jornalismo depende economicamente do número de pessoas que consomem as notícias eles não vivem do ar eles vivem de vender notícias ainda que de maneira indireta vendendo a publicidade anexada às notícias ok? ora as pessoas tendem a clicar mais em más notícias do que em boas notícias e tendem a clicar mais em notícias superficiais e enganadoras e sensacionalistas do que em informação mais robusta e complexa mais cuidadosa e mais objetiva por isso os jornalistas dão às pessoas aquilo que elas preferem porque não há qualquer legislação nem qualquer instituição que os impeça de explorar as fraquezas cognitivas humanas é preciso que se compreenda que este é um problema de coordenação não é dizer que os jornalistas são imorais ou mais imorais do que a generalidade das pessoas acontece apenas que se os jornalistas forem cientificamente rigorosos perdem o emprego por quê? porque as suas publicações vão à falência enquanto existirem outras publicações sensacionalistas ao lado talvez depois conversando um pouco eu possa esclarecer um pouco melhor este problema que nós temos aqui este problema de coordenação que nós temos aqui e de necessidade de haver uma uma regulamentação central para resolver o problema que isto é conhecido em economia como o problema dos capacetes dos jogadores de hockey no gelo ok? Ora bem um dos aspectos mais tolos dos últimos dois ou três anos de vida pública foi a introdução do conceito de fake news ou notícias falsas isso é tolo porquê? bom porque a ideia de que as notícias falsas ou enganadoras são uma novidade é em si própria uma notícia falsa ela própria é uma fake news sempre existiu sempre existiram notícias falsas sempre existiu coisas como fake news aquilo que hoje nós chamamos fake news o que não havia era a disseminação e a rapidez que existiam hoje em dia devido aos meios de comunicação modernos mas a única diferença está aí está na rapidez e numa maior disseminação portanto há mais pessoas mais ricas que têm mais tempo livre para estar a ver notícias no facebook ou uma coisa desses então eu vou apresentar aqui três exemplos daquilo que eu estou a dizer para vocês não pensarem que eu estou a inventar eis uma citação de um biólogo iminente da universidade de stanford paul herlitz já é demasiado tarde tarde afirmou ele para que o mundo consiga evitar um longo período de fome isso é uma afirmação que foi noticiada por um jornal norte-americano salt lake tribune e a ideia aqui deste iminente biólogo da grande universidade de stanford é que a população dos Estados Unidos já é demasiado elevada para a produção de alimentos a produção de alimentos teria de ser triplicada para conseguir alimentar toda a gente e ele pensa que apesar disso ser em teoria possível na prática não se consegue fazer e portanto a fome é aquilo que nos espera ou pelo menos aquilo que esperam os norte-americanos é uma previsão científica muitíssimo grave muitíssimo inquietante será que esta notícia esta previsão científica noticiada pelo jornal faz o mínimo sentido bom acontece que esta notícia era de 1967 e esse iminente biólogo pensava que a fome iria acontecer em 1975 e que no ano 2000 toda a gente estaria a passar fome no mundo inteiro bom estamos no ano 2020 e a principal preocupação de grande parte da população não é a fome mas sim a obesidade apesar de infelizmente ainda existirem 730 milhões de pessoas que passam fome de facto porque vivem em pobreza extrema esse conceito que eu mencionei anteriormente esse é o segundo exemplo se pensam que esta notícia é uma notícia que não importa porque é uma notícia de um pesquim e não de um grande jornal vejamos o vetusto jornal de referência New York Times muitas vezes considerado o jornal mais importante em termos internacionais ora bem numa notícia publicada nesse jornal em 1969 afirmava-se que o mesmo cientista previa que em 20 anos toda a gente iria morrer numa nuvem de vapor azul acontece que 51 anos depois em 2020 até ele próprio agora com 88 anos continua vivo e ainda bem terceiro exemplo o crescimento global as pessoas estão hoje preocupadas com o crescimento global a grande ameaça segundo uma notícia publicada no Boston Globe de 1970 é uma novidade do gelo que vai começar já no ano 2000 porquê? porque a poluição vai ser tal que vai ocultar permanentemente o sol esta era a previsão do especialista em poluição James Lodge Jr. e ele previa também que todos os rios e cursos de água iriam secar devido ao crescimento do uso de eletricidade e em 1971 o jornal o vetusto o jornal Washington Post explicava que Razzle que era um cientista da NASA e professor na Universidade da Colúmbia previa que se aproximava uma novidade do gelo que chegaria quando? em 2021 já para o ano e porquê? pela mesma razão porque lançamos tanta poluição na atmosfera que o sol vai ficar permanentemente oculto ora bem como vocês estão a ver a liberdade de expressão com estes três exemplos e com os exemplos dos estudantes que nós vimos antes a liberdade de expressão tem consequências desastrosas é claro que a liberdade de expressão é crucial quando é bem usada para instrumento de descoberta da verdade e portanto o que nós precisamos é de encontrar aqui um contrapeso para a liberdade de expressão esse contrapeso é aquilo que eu chamo responsabilidade epistémica que é um conceito que está subjacente ao trabalho de Clifford o matemático britânico do século XIX apesar de eu não usar esta expressão no seu famoso artigo a ética da crença publicado em 1877 portanto já depois da morte de John Stuart Mill que Clifford defendeu que é imoral aceitar ideias com base em provas insuficientes a sua posição ainda hoje ainda hoje suscita alguma surpresa porque é comum considerar que uma pessoa que tem uma ideia qualquer sem provas adequadas comete digamos um erro epistémico mas não um erro moral mas Clifford pensa que o dever epistémico de formar ideias apenas com base em boas provas é ao mesmo tempo um dever moral porque o conhecimento não é privado o conhecimento é coletivo o conhecimento é de todos mas o que é que isto quer dizer? para compreender o que é Clifford tem em mente considera-se ao contraste as coisas mais imediatas que uma pessoa sabe ou que uma pessoa pensa que sabe com aquelas coisas que não são imediatas por exemplo quando uma pessoa sai de manhã para ir para a escola e está no voeiro como é que a pessoa sabe que está no voeiro? bom, é muito simples a pessoa olha e vê é um conhecimento muito simples e relativamente direto mas como é que uma pessoa sabe que a água é H2O? como é que uma pessoa sabe que ocorreu a Segunda Guerra Mundial ou que a Lua não tem atmosfera? agora nestes casos não é uma questão simples não é uma questão imediata não é uma questão de olhar e ver as pessoas que estudam estas coisas descobrem que a água é H2O depois de muitos trabalhos depois de muito estudo de muito trabalho laboratorial e científico e nós confiamos nessas pessoas mas mesmo no caso delas não é uma questão de olhar e ver é uma questão de fazer várias experiências e de voltar a fazê-las e de controlar cuidadosamente os erros quer dizer os químicos não entram no laboratório põem lá um bocado de água olham e veem que é H2O não é nada disso e é agora que nós temos duas surpresas importantes a primeira é esta não sei se isto é muito claro para as pessoas mas a maior parte daquilo que uma pessoa sabe ou daquilo que uma pessoa pensa que sabe incluindo grande parte das coisas mais importantes para o nosso próprio bem-estar nós não o sabemos diretamente sabemos-o por meio de outras pessoas que estudam essas coisas nós não sabemos sozinhos como é que se faz uma alimentação saudável precisamos do conhecimento científico dos nutricionistas as coisas que nós sabemos mais diretamente que nós podemos olhar e ver são relativamente poucas e são terrivelmente insuficientes para que consigamos com base nelas ter uma vida humana de florescimento a segunda surpresa é que quanto mais se faz estudos especializados mais se depende do conhecimento de outras pessoas por exemplo como é que uma pessoa sabe que não está chovendo agora aqui na cidade de Ouro Preto onde eu vivo bom porque eu digo às pessoas não está chovendo e as pessoas não têm estou falando com alguém pela internet e as pessoas não têm razões para pensar que eu estou enganado ou que eu estou a tentar enganar as pessoas portanto neste caso é uma coisa que as pessoas que estão falando comigo pela internet não podem saber de uma maneira mais direta porque não estão em Ouro Preto eu estou mas eu tenho essa informação de uma maneira bastante direta e transmito essa informação às outras pessoas ok? e essa outra pessoa não precisa se basear noutras portanto é algo que eu vejo sozinho olhando pela janela vejo que está chovendo e transmito isso às pessoas que não podem ver diretamente o que está chovendo contudo se eu for nutricionista e eu disser a alguém uma coisa qualquer uma informação nutricional qualquer esse meu conhecimento é muito diferente de olhar e ver mesmo que eu seja nutricionista trata-se de um conhecimento de tal maneira especializado e complexo que apesar de haver algumas coisas mais diretas a maior parte delas eu só as sei com base dos meus colegas nutricionistas eu não consigo saber essas coisas de maneira mais direta ora o que estas duas surpresas significam é que o conhecimento é realmente o resultado de um trabalho coletivo um trabalho colegial cuidadosamente coordenado não é uma questão de umas pessoas conseguiram ter umas coisas e depois contar às outras não, não é um trabalho cooperativo de imensa complexidade bom é claro que não é um trabalho cooperativo perfeito além dos erros que é de esperar em seres epistemicamente frágeis ou falíveis como nós há também vaidades e mentiras e vários outros elementos que fazem algumas pessoas ter uma atitude predatória digamos assim no trabalho que conduz ao conhecimento em vez de terem uma atitude cooperativa ter uma atitude predatória procuram explorar as outras pessoas a ideia de Clifford é simplesmente que esta atitude predatória é imoral porque dificulta o trabalho cooperativo de descobrir as coisas que queremos descobrir é imoral porque torna mais difícil saber aquilo que precisamos saber para ter vidas melhores é imoral porque produz o ruído contínuo de tolice e falsidades e frivolidades e meias verdades que acabam por ser danosas para todas as pessoas ao contrário do que Milo previa a mais ampla liberdade de expressão não conduz a um exame cada vez melhor das ideias para melhor distinguir as ideias verdadeiras das falsas pelo contrário a ampla liberdade de expressão produz tanto ruído de opiniões sem fundamento que torna cada vez mais difícil a descoberta de verdades que precisamos de descobrir para conseguimos ter uma vida melhor o exame cuidadoso e livre de todas as ideias o ideal de Milo é de facto um poderoso o mais importante instrumento descoberta da verdade mas só se as pessoas não aceitarem ideias sem provas a liberdade de expressão sem a exigência inflexível de provas não produz conhecimento produz confusão manipulação ilusão e mentira que é exatamente o que nós temos hoje em dia nos meios de comunicação e na vida política portanto a irresponsabilidade epistémica é um vício moral porque tende a provocar danos muito sérios aos outros e é por isso que nós precisamos precisamos da responsabilidade epistémica do meu ponto de vista este é o contrapeso que procurávamos para começar a estudar a melhor maneira de limitar drasticamente a liberdade de expressão da mesma maneira que as pessoas têm a liberdade de se divertir mas não têm a liberdade de se divertir matando pessoas também não devem ter a liberdade de fazer afirmações sem provas adequadas e isso deveria ser punível por lei estamos a chegar ao fim mas é importante transmitir uma última ideia crucial o que eu mostrei até agora é que a limitação drástica da liberdade de expressão tem bons fundamentos filosóficos tanto quanto eu consigo compreender contudo uma coisa é ver aquilo que temos licença teórica para fazer e eu penso que temos licença teórica para limitar drasticamente a liberdade de expressão que hoje em dia temos outra coisa é ver como é que se consegue fazer isso de maneira apropriada é que se fizermos isso mal será pior a emenda do que o soneto como se costuma dizer portanto temos de pensar bem quais são os riscos um dos riscos de limitar a liberdade de expressão mal é dar a um partido político ou dar a uma instituição malévola ou dar a uma instituição qualquer ou a um grupo de pessoas o poder para silenciar as pessoas em nome da promoção da responsabilidade epistémica mas na realidade esse poder será usado não para defender a responsabilidade epistémica mas para promover ideias opressoras e falsas desse partido desse grupo de pessoas ou dessa instituição por isso depois de resolvidas as questões filosóficas a questão fundamental é empírica a questão fundamental é ver como conseguiremos colher os benefícios da promoção da responsabilidade epistémica sem semear os malefícios da opressão e da disseminação da falsidade com digamos um selo oficial de uma instituição qualquer mas isto é algo é uma coisa que nós não podemos descobrir isto filosoficamente é uma questão empírica é uma coisa que só se pode descobrir cientificamente com estudos sociológicos e nomeadamente baseados no estudo das instituições que já temos considerem por exemplo os tribunais os tribunais se vocês pensarem bem tem um poder assustador um juiz um idiota qualquer com as roupas esquisitas tem o poder de mandar qualquer pessoa para a cadeia durante anos tem o poder de destruir a vida de um cidadão qualquer isto é muito perigoso pode ser usado para fazer por exemplo perseguição política e ideológica pode ser usado e tem sido usado ao longo da história não é só que pode teoricamente tem sido usado ao longo da história o poder dos tribunais tem sido usado ao longo da história para tentar silenciar movimentos moralmente legítimos estes exemplos o movimento contra o apartheid na África do Sul Nelson Mandela teve preso durante décadas os movimentos sufragistas das mulheres europeias os movimentos anti-escolavagistas e anti-racistas nos Estados Unidos os tribunais foram usados para silenciar estes movimentos moralmente legítimos portanto os tribunais têm um poder terrível e por vezes funcionam terrivelmente mal e isso é uma pergunta de retórica alguém quer acabar com os tribunais? a chatice é que nós não temos outra maneira de fazer as coisas e por isso o que é que nós procuramos fazer? bom procuramos manter a vantagem dos tribunais ao mesmo tempo que tentamos limitar por via legislativa o seu poder queremos que os tribunais estejam ao serviço do bem e não do mal da justiça e não da opressão e é isso que tentamos fazer em vez de acabarmos com os tribunais ora do meu ponto de vista acontece exatamente o mesmo com a exigência de responsabilidade epistémica nós precisamos de encontrar um equilíbrio que nos permita levar pessoas ao tribunal e fazê-las pagar multas pesadas quando divulgam notícias falsas ou fazem previsões científicas alarmistas sem provas adequadas ou divulgam essas previsões mas precisamos também de tentar limitar ao máximo o poder que esses tribunais epistémicos se mesmo assim iriam ter sobre as pessoas portanto este é o desafio que eu vos deixo talvez algumas pessoas que não se estão a ouvir acabem por se tornar mais tarde juristas ou sociólogos ou alguma coisa desse género e desenvolvam estudos empíricos estudos científicos estudos sociológicos para tentar descobrir como é que raio nós vamos institucionalizar a exigência de responsabilidade epistémica e punir fortemente e exemplarmente as pessoas que são publicamente epistémicamente irresponsáveis eu não sei como é que isso se faz empiricamente é uma questão empírica e científica eu não sou cientista não sei como é que é mas eu arrisco para fazer uma previsão se isso não for feito eu duvido que a humanidade tenha um final feliz e é isso que eu tinha para dizer Bom, professor muito obrigado pela sua fala acho que foi muito esclarecedor tinha planejado algumas pausas para a gente discutir com base no rim ou com base numa pesquisa prévia sua fala cobriu boa parte das perguntas mas eu queria começar conversando com o senhor justamente sobre esse caminho que o senhor diz não saber qual caminho precisar tomar e acho que se a gente tomar por parte da sua fala o senhor estaria até sendo irresponsável se tivesse por dizer é assim que tem que ser feito o senhor já previamente admitiu que não sabe mas acontece que eu penso que talvez filósofos sociólogos e pessoas que trabalham nessas áreas das humanidades talvez tenham as melhores perspectivas sobre o assunto eu não sei se o senhor chegou a ver que tramitou um projeto de lei no Brasil recentemente sobre essa questão que pelo governo foi chamado de fake news um projeto de fake news e o que acontece é justamente o contrário que apesar de nós termos pessoas razoavelmente preparadas para tratar do assunto como do filósofo sociólogo ou coisa do tipo acaba por ser um deputado que toma certa decisão aí ele chama o rapaz do youtube para também falar um pouco então tem esse esse desencontro pessoas preparadas que podem contribuir com um projeto razoavelmente decente e que também não são só essas pessoas preparadas que querem ter essa liberdade discursiva e coisas do tipo e que acabam por ser muito influentes ao ponto de estarem envolvidas em algo que é muito perigoso o NAIS é um projeto de lei ou alguma coisa do tipo como a gente lida com esses dois lados da balança bom há um tema que está subjacente ao que nós falámos até agora e mas que eu não toquei porque iria tomar demasiado tempo talvez nós consigamos resolver o problema neste contexto eleitoralista que nós vivemos mas eu duvido muito eu duvido muito que isso aconteça as pessoas tendem a confundir democracia com sistema eleitoral são coisas diferentes nós podemos ter porque a palavra democracia é muito purosa quer dizer várias coisas ao mesmo tempo uma das coisas que quer dizer é de facto um sistema em que as pessoas votam em pessoas votam irresponsavelmente em pessoas irresponsáveis que depois tomam decisões irresponsáveis e governam os outros todos essa parte é a pior parte da democracia é a parte eleitoralista portanto se um número significativamente alto de população votar num político racista por exemplo pronto acabou-se temos agora um racismo instituído portanto a parte eleitoral da democracia é uma desgraça não lhe existia sequer temos de pensar em alternativas e isto é extremamente difícil de discutir porque as pessoas começam logo a pensar que nós somos contra a democracia que somos a favor da ditadura que queremos acabar com coisas simbólicas que a ideia é simbólica de que qualquer cidadão analfabeto pode ir votar e que isso é simbólico e por alguma razão pelo facto de ser simbólico seria interessante o simbólico também é um simbólico também é interessante portanto e isto é um problema de fundo quer dizer a ideia isto vê-se de uma maneira muito simples imagina o que é que seria se as pessoas fossem escolhidas para quando vão viajar de avião daqui do Brasil para a Europa ou da Europa aqui para o Brasil imagina que as pessoas iam votar no piloto como é louco era o que é que essas aviões caíam todos é um pouco é um pouco a ideia do Platão também sobre votar em quem dirigir nós temos aqui um problema sério ok e temos que estudar maneiras nós somos herdeiros de um conjunto de tradições que são tradições e instituições que foram ajeitadas a pouco e pouco tirávamos aqui pomos ali pomos um peso e um contrapeso e vamos ajeitando as instituições em função da experiência histórica que tivemos da opressão e da injustiça e tudo isso e o que me irrita mais muito sinceramente é hoje em dia as pessoas olharem para as instituições que temos como se fossem puras e perfeitas e definitivas e recusarem-se a fazer exatamente a mesma coisa que os nossos anos de passado fizeram e que nos ligaram instituições apesar de tudo muito melhores do que aquelas que eles tinham mas porque se deram ao trabalho de pensar estas instituições não funcionam ok agora hoje em dia quando aparece alguém dizer olha as direções não funcionam as pessoas ficam na hora em pânico ah que porcaria este é um ditador ele é um nazi isto não tem solução enquanto políticos continuarem a ser eleitos por decisões completamente acéfalas completamente ridículas não se queixem de ter políticos populistas porque nós não podemos bater palmas às eleições só quando as pessoas votam de uma maneira sensata quando as pessoas votam de uma maneira absurda temos que continuar a bater palmas é isso que é exilição isso não tem solução não há tem que se pensar de uma maneira drástica de limitar isto então vou retomar a partir de um outro ponto professor mais parecido tudo bem ok claro eu queria falar sobre os índices positivos que o senhor citou sobre uma melhora de vida no olhar de condição da humanidade sobre uma espécie da existência de uma indústria da desinformação e como a gente havia falado anteriormente sobre como os políticos se apropriam disso e como isso interfere nas desinformações nas campanhas políticas e coisas desse tipo que regem a sociedade como um todo e aí se o senhor puder por favor apresentar o exemplo dos jogadores de rock seria muito bom também pois exato começando por este último tema dos jogadores de hockey esta é uma coisa que poucas pessoas conhecem aparentemente exceto as pessoas que trabalham na área da economia e coisas do género mas que é muito importante as pessoas conhecerem até porque mais uma vez quer dizer no discurso público há uma digamos uma polarização simplista entre as pessoas que supostamente são a favor do mercado da economia salvagem sem nenhuma regulamentação e as pessoas que acham que o Estado as pessoas são marxistas que acham que o Estado deve dominar toda a economia e o Estado deve ser dono de tudo incluindo os meus sapatos e claro isto é uma polarização idiota a realidade económica qualquer pessoa com o mínimo de informação económica mesmo não seja economista como é o meu caso percebe isto é uma simplificação grotesca que as coisas não são assim e que a economia que realmente funciona para promover o florescimento humano é uma economia mista em que nós temos intervenções do Estado por um lado e temos por outro lado uma regulamentação da competição entre empresas e competição entre consumidores e empresas e todo esse tipo de coisas o caso dos jogadores de álcool em gelo explica o que é que está em causa qual é o problema que nós temos com o jornalismo hoje em dia o caso dos jogadores é o seguinte isto é um caso real hoje em dia se vocês forem ver na internet jogos de hóquei no gelo que é um desporto muito popular no Canadá evidentemente porque este é muito gelo nós não temos aqui no Brasil tanto gelo assim e é um desporto muito perigoso porque eles conseguem patinar com grandes velocidades e onde eles estão armados digamos com um pau que é o pau com que jogam aquele que não é uma bola é de facto um disco com aquele disco que eles procuram jogar para dentro da baliza dos adversários e como eles vão a grande velocidade e tem uma coisa na mão havia muitas lesões crânianas muitos acidentes graves em que os desportistas ficavam com lesões crânianas que é uma coisa muito grave para destruir a vida de uma pessoa ora bem só que a questão é a seguinte para um desportista usar um capacete de proteção adequado que realmente o proteja de lesões crânianas esse capacete vai retirar-lhe audição e vai retirar-lhe visão lateral isto significa que a sua performance desportiva vai baixar ela não vai conseguir ser tão bom jogador de hockey empatia como era sem o capacete portanto isto significa que se usar ou não usar capacete se for deixado digamos à decisão livre de cada qual as pessoas que usam capacete porque são mais conscientes dos riscos que correm sem usar capacete vão ficar para trás e os outros vão-lhe passar à frente porque vão ser sistematicamente melhores do que eles e depois os diretores dos times vão escolhê-los a eles e não aos outros e portanto a médio prazo vamos ter times à mesma só com pessoas que decidem não usar capacete certo? isto é o que vai acontecer se não houver uma regulamentação se for livre mas agora reparem no que é que aconteceu a seguir agora que toda a gente joga sem capacete agora ninguém tem vantagem competitiva e toda a gente tem riscos estão a ver o problema o problema é que se as coisas são deixadas assim livremente os equilíbrios que emergem por vezes é o pior para toda a gente porque é que isto é o pior para toda a gente? é o pior porque ninguém agora tem uma vantagem reparem enquanto 3 ou 4 pessoas usavam capacete ou 5 ou 6 usavam capacete e eu não usava eu estava com uma vantagem porque eu não usava capacete e os outros usavam e portanto fazia sentido eu não usar capacete mas a partir do momento em que nenhum dos meus colegas usa capacete eu não usar capacete não me dá vantagens são dados vantagens estão a ver? e portanto isto é o que acontece muitas vezes no mundo real se deixarmos o mundo económico ou o mundo dos interesses ou o mundo das instituições entregues a si próprias o equilíbrio que emerge muitas vezes é o pior para toda a gente a solução disto é o que? bom é precisamente uma lei que obriga todos os jogadores a usar capacete agora todos eles estão protegidos e não há desvantagens competitivas porque todos usam capacete portanto todos têm uma visão diminuída e uma audição diminuída mas agora não é isso não tem problema porque eles só competem uns com os outros certo? ora isto é exatamente o que acontece no caso do jornalismo enquanto nós permitirmos o jornalismo completamente ad libitum que nós temos hoje em dia em que o jornalista não tem mínima responsabilidade de praticamente nada isto vai continuar a acontecer isto não a auto-organização dos jornalistas nunca vai acontecer isto não porquê? porque no momento em que o jornal começar a ser mais científico e mais cuidadoso e mais responsável e epistémicamente o que é que vai acontecer? bom, não vai ter leitores as pessoas vão refletir o outro e portanto isto não pode ser assim tem que haver uma centralidade aqui tem que haver uma regulamentação tem que haver leis tem que haver prisões para quem não obedece a essas leis e é a única maneira de resolver esta situação isto é o que eu queria dizer com o caso dos jogadores de hockey empatia portanto nós não temos maneira enquanto as pessoas puderem ir para o Youtube ou para o Facebook dizer aquilo que lhes apetece e não lhes acontece nada essas pessoas vão ter mais exposição do que as outras que tentam ser cuidadosas portanto isso não é por aí que nós temos que nós temos solução até nesse caso das plataformas digitais hoje que o senhor comentou de uma maior disseminação eu tendo fortemente a concordar que isso que é chamado hoje de fake news essa espécie de desinformação isso sempre existiu desde que o mundo é mundo e desde que uma espécie conseguiu bolar histórias fictícias num certo nível até com uma maltenção da própria espécie depois isso foi usado para meios políticos do tipo mas o que a gente vê hoje nessa maior disseminação não seria talvez que essa essa maior disseminação esteja acompanhada do maior dano à população também bom num mundo muito mais interligado comunicacionalmente quando nós lemos aquela passagem do Clifford em que ele fala de uma pessoa idosa de fala lenta a dizer babuseiras num pub qualquer lado da Irlanda uma coisa qualquer assim nós vemos a diferença a diferença é que no século XIX ele dizia aquilo lá no pub lá do povoado onde ele morava e aquilo atingia no máximo cinco ou seis pessoas e parava ali hoje essa mesma pessoa vai para o YouTube hoje essa mesma pessoa torna-se jornalista hoje essa mesma pessoa torna-se político e portanto é claro que os riscos agora são muito maiores isto eu penso que isso torna-se muito claro com a crise que nós estamos a passar com o Covid-19 quer dizer um problema que era menor e que teria sido que em termos puramente médicos e logísticos teria sido fácil ter sido resolvido lá em Janeiro tornou-se um problema mundial terrível porque os políticos misturaram-se na conversa não deixaram os especialistas e os técnicos tomarem as suas decisões e portanto agora estamos no meio de uma coisa que ninguém sabe que vai acabar e já morreram milhares de pessoas e vão continuar a morrer milhares de pessoas desnecessariamente e por outro lado as medidas que tomam têm cursos económicos também desnecessariamente porque se as coisas tivessem sido feitas adequadamente desde o início não era preciso pagar este alto preço económico que temos pago portanto a única sorte é que o Covid-19 não é uma coisa particularmente mortífera e particularmente grave porque senão neste momento já tinha morrido milhões de pessoas e o que é triste é isto é que se nós fizermos um pouco a história das grandes epidemias que sempre houve ao longo da história da humanidade a partir do momento em que os seres humanos se tornaram sedentários em que pararam deixaram-se educação dos recoletores sempre houve e sobretudo quando se tornaram urbanos com grandes juntamentos de pessoas sempre houve periodicamente epidemias até muito recentemente até o século XX poucas pessoas sabem que na Primeira Guerra Mundial morreram milhões de pessoas mas morreram milhões de pessoas também devido a uma epidemia que ocorreu simultaneamente à Primeira Guerra Mundial ou no final da Primeira Guerra Mundial quer dizer a Europa passa por uma desgraça que é a Primeira Guerra Mundial e assim vem uma epidemia louca e mata mais não sei quantas pessoas bom o que é triste é ver o seguinte se uma dessas epidemias mais graves acontecesse agora nós estamos igualmente despreparados ou até talvez mais despreparados do que se estava no século XIX há uma incapacidade de coordenação da ação coletiva porque todo o Zé acha que tem o direito de ir para a rua manifestar-se a dizer eu não quero tomar vacinas eu não quero distanciamento social eu não quero máscara isto não funciona assim quer dizer nós chegámos a um ponto em que eu não acredito que as conquistas fundamentais conquistas democráticas e conquistas de saúde pública e conquistas de justiça fundamentais que foram conseguidas a partir do século XIX eu não acredito que se conseguisse essas conquistas no século XXI por exemplo vacinação universal eu falei nisso na minha comunicação nos países mais desenvolvidos por causa dos países europeus ou Brasil Estados Unidos conseguiu-se uma vacinação praticamente universal o que evitou doenças que eram terríveis e que tinham um impacto terrível na qualidade de vida ou na falta de qualidade de vida das pessoas até ao século XX o pólio o sarampo a papeira um monte de doenças foram praticamente erradicadas porque se conseguiu uma vacinação praticamente universal nas crianças alguém acredite que uma campanha de vacinação dessas hoje em dia no século XX fosse para a frente isso é sonhar alto em primeiro lugar os próprios políticos são de um calibre assustador hoje em dia quer dizer é de uma ignorância atroz quer dizer é uma coisa absolutamente portanto eles iriam convidar o médico lá amigo deles que eles quisessem para fazer a loucura que eles quisessem depois se alguém aparecesse com um plano a dizer que vamos vacinar toda a gente eles iriam que achar uma polícia que não valia a pena e o pior é que teríamos milhares de pessoas a manifestar-se na rua contra as vacinas eu não acredito que se conseguisse a vacinação universal hoje em dia no século XXI devido precisamente aos meios de comunicação portanto nós estamos numa situação que eu considero extremamente extremamente perigosa para o bem-estar da humanidade é uma há uma várias indústrias e várias instituições predatórias que vivem de explorar as fraquezas cognitivas comunicacionais humanas isto é terrível porque isto o racismo é uma coisa terrível eu não quero comparar isto ao racismo mas se isso não anda longe explorar as fraquezas cognitivas humanas e ter um conjunto de instituições e um conjunto de práticas econômicas que rendem milhões com base nisto é uma vergonha para a humanidade sim que é bem refletido nas perguntas que os alunos responderam sobre o que chegam neles porque esses alunos em grande parte ainda não tem a necessidade de ter uma responsabilidade tão em dia quanto um cientista por exemplo ou algo do tipo o cotidiano deles é mais a conversa no recreio com o colega algo desse tipo isso envolve muita televisão muita rede social e coisas desse tipo então de certa maneira estão consumindo o que chega para o que se consegue consumir e sobre isso queria que o senhor comentasse também para para a gente finalizar sobre esse domínio do discurso público o senhor sentou o exemplo da campanha de vacinação que o senhor tem tem péssimas perspectivas sobre se uma campanha de vacinação universal daria certo hoje a gente viu isso na nossa crise sanitária que parte dos políticos seriam a favor de todo mundo ir para a rua seguirem sua vida normalmente como se houvesse nada e outros dizendo que não mas também que não por conta de sei lá tentar manipular de uma certa maneira a economia a fim de atingir o outro político virou um tiroteio a própria OMS também que era quem deveria estar mais preparada tomou algumas decisões meio de galinha tonta lá muito por influência de políticos então o que eu queria que o senhor comentasse era sobre quem poderia estar apto a lançar as bases do debate sobre a liberdade de expressão como para isso se tornar algo prático quem deveria estar envolvido nisso são os filósofos são os políticos que devem ter uma um certo gabarito para poder ser político como que a gente pode dizer políticos não tenho uma alergia a essa gente porque políticos é isso nunca para nada políticos é o mal necessário enquanto não encontrarmos outra maneira de fazer leis quer dizer tem que se aturar aquela gente mas por amor de Deus eles não são nada quer dizer uma pessoa é médico estudou durante anos ele sabe medicina uma pessoa é engenheiro estudou durante anos ele sabe engenharia a pessoa é filósofo estudou durante anos o que é que é o político é um zé zé qualquer que tem a capacidade para fazer as pessoas votarem ele ele não tem que ser doutorado em administração pública ele não tem que ser saber de economia ele não tem que saber de saúde ele não tem que saber nada exceto vender-se a si próprio portanto os políticos devem ser as últimas pessoas envolvidas nisto não é o que nós precisamos falando mais em geral especificamente neste caso da liberdade de expressão mas em todos os outros casos é que nós precisamos de fortalecer as instituições que caem fora do âmbito político e temos que criar legislação que obrigue e restringe os políticos obrigando os políticos a aceitar as decisões técnicas o problema que nós tivemos com o covid-19 e com a politização da Organização Mundial de Saúde é precisamente que a Organização Mundial de Saúde não deveria estar politizada deveria ser um órgão técnico não de nomeação política completamente independente da nomeação política tudo o que envolve nomeação política devia acabar e ter tudo a ver com a carreira profissional dentro de uma profissão que é o que acontece com os médicos ou acontece com os filósofos ou acontece com os engenheiros é uma profissão dentro da profissão os profissionais vão fazendo a sua carreira vão conquistando as suas competências e vão ganhando os seus poderes e depois fazem tomam as suas decisões em termos do seu conhecimento técnico quanto mais essas instituições tiverem livres do poder político e quanto mais nós fizermos leis que obriguem o poder político a catar as decisões técnicas melhor isso é o que nós precisamos aqui crucialmente nós não podemos ter políticos que chegam cá e que tenham o poder nos dizer se fazemos ou não fazemos uma campanha de vacinação como é que eles sabem se devemos ou não fazer uma campanha de vacinação desde quando é que ele estudou medicina ou virologia ou o que é que seja não sabe nada não é? e portanto a minha resposta a isso é isto tem que ser estudado academicamente temos que ver empiricamente cientificamente que tipo de instituições e de leis é que nós podemos conseguimos imaginar e fazer testes e aprender também com a história das instituições humanas como é que nós podemos ter instituições e leis que promovam a responsabilidade epistémica sem ao mesmo tempo quer dizer haverá sempre consequências negativas de qualquer coisa que façam foi por isso que eu falei dos tribunais porque os tribunais eram ótimos se nós conseguíssemos não ter tribunais de tribunais porque não tem coisas negativas a questão é conseguir ter instituições e leis e práticas que promovam responsabilidade epistémica e que tenham o mínimo de consequências negativas é ilusório pensar que não terá consequências negativas é claro que vai ter consequências negativas tu tem consequências negativas casar tem consequências negativas ok? a pessoa almoçar tem consequências negativas depois a seguir a pessoa tem que ir lavar os dentes tudo tem consequências negativas a questão é conseguir ter as vantagens da responsabilidade epistémica e diminuir tanto quanto se conseguir as desvantagens de dar poder a pessoas para silenciar outras pessoas e isso tem que ser feito academicamente depois de ter sido feito academicamente é preciso conseguir que isso torne lei e aí eu não sei como é que isso faz porque eu não acredito que com a vida política que nós temos hoje em dia que as leis que estão a começar a ser publicadas que sejam cada vez mais sensatas eu acho que é exatamente o contrário leis cada vez mais tapafruídas e cada vez mais loucas e cada vez mais maluca e portanto essa é a parte que eu não tenho otimismo nenhum mas talvez para a perspectiva educacional talvez não haja um certo pessimismo também sobre o que eu já sei um pouco da posição do senhor sobre a ilusão que o iluminismo tentou projetar na humanidade sobre uma humanidade completamente educada que seria é sabe nesse aspecto nós já falámos outras vezes sobre isso e é uma coisa interessante porque eu concordo digamos com a ideia genérica do iluminista vamos dar as condições de lazer para as pessoas poderem formar vamos dar educação às pessoas para elas poderem ler e informar-se e vamos dar as condições para as pessoas poderem formar opiniões responsáveis e vamos portar a gente na escola quer tenha posse quer não tenha posse quer dizer a escola gratuita para toda a gente é uma invenção recente é uma herança do iluminismo é uma coisa que não existia até o século XIX as pessoas que recebiam a educação eram as pessoas que podiam pagar educação as outras ficavam alfabetas e havia a expectativa de que isso iria tornar as pessoas todas civilizadas e atentas e responsáveis e cuidadosas e nisso não aconteceu fez as pessoas todas correr para o Netflix correr para o Youtube e correr para a friabilidade da vida humana estúpida portanto é um sonho que morreu cedo mas eu penso que tem uma raiz que ainda se pode aproveitar porque aquilo que está profundamente errado no mundo contemporâneo é o entretenimento frívolo misturado com a suposta participação política e isso tem que ser separado completamente não há nenhum problema as pessoas terem entretenimentos frívolos a pessoa vai para o Netflix ou a pessoa faz o problema é misturar isso tudo com participação política e a chave aqui é a ideia de participação política do meu ponto de vista quanto menos participação política houver melhor eu sei que isso é chocante dizer isto mas a ideia aqui é a seguinte nós precisamos compreender que a direção política de uma sociedade é um trabalho especializado tal e qual como dirigir um avião não há como o Zé da vida que não sabe nada de nada saber adequadamente essas coisas e portanto temos que levar a sério a ideia de divisão do trabalho portanto eu não sei fazer estes óculos faça a mínima ideia de como é que se faz os óculos alguém sabe e provavelmente a pessoa que sabe fazer as rentas não sabe fazer as arvações portanto há uma divisão do trabalho e nós temos e quando nós aceitamos a divisão do trabalho e cada um de nós faz a sua parte isto funciona muito bem nós conseguimos fazer coisas maravilhosas quer dizer conseguimos mandar sondas a Marte conseguimos curar a tuberculose conseguimos fazer uma operação de coração aberto coisas impensáveis para os nossos antepassados do século XIX quando estamos muito bem coordenados e quando cada pessoa é altamente responsável naquele pedacinho que lhe compete o problema é nós termos a ideia de que além de cada um daqueles pedacinhos que compete a cada um de nós todos nós temos uma palavra a dizer no respeito à participação política genérica digamos assim e essa é a parte que tem que acabar tem que se encarar as questões políticas como questões especializadas como se fosse física quântica os especialistas tratam disso os cientistas sociais os sociólogos as pessoas especializadas em administração pública tratam dessas coisas eu trato de filosofia quando não estou tratando de filosofia vou fazer uma caminhada vou jogar à bola vou ver filmes Netflix Netflix ótimo o que eu não vou fazer é usar os meus tempos livres para ativismo político isso é que está a matar a nossa sociedade do meu ponto de vista sim é isso é uma espécie até de ônus da propriedade da filosofia a filosofia tem de herdar essas necessidades de se impor em posições não simpáticas é uma coisa que é um pouco assustador para a sociedade mas enfim desafios da profissão exatamente então professor eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje no nosso canal do YouTube sua participação no EMP é sempre muito importante você é sempre muito solista conosco lá no departamento e por último eu queria te pedir para o senhor fazer alguma consideração final sobre o tema alguma coisa que nós temos deixado de abordar alguma coisa assim e algo muito importante quer dizer para a gente onde a gente encontra a sua obra disponível para os nossos espectadores interessados e onde a gente faz pressão na editora para reimprimir também que está cada vez mais difícil de achar fácil os seus livros seria bom também deixar aí o saque das editoras para a gente poder fazer uma pressão lá é os meus últimos livros têm a ser publicados o meu último livro mais importante é o livro Lógica e Elementar que foi publicado nas IA 170 tem distribuição aqui no Brasil na almedina.com.br tem esgotado periodicamente o que é um bom sinal mas se as pessoas continuarem a ir lá eles continuam a importar de Portugal e tem um preço razoável aqui no Brasil talvez a última ideia que eu gostaria de transmitir aqui é que nós temos dois momentos literários importantes acerca do futuro da humanidade digamos assim que são o 1984 de Orwell e o admirável mundo novo de Huxley e por vezes as pessoas dão uma ênfase enorme ao 1984 e querem precaver-se contra aquele futuro negro de um mundo completamente dominado pelas tiranias que é o que Orwell retrata no livro 1984 mas esquecem-se do admirável mundo novo que tem uma outra mensagem de perigo que é algo que já estava presente também em alguns escritos do H.G. Wells outro importante escritor britânico do século XIX que é a ideia de que o entretenimento vácuo e vazio e frívolo pode ser uma ameaça tão grande ao bem-estar da humanidade quanto a tirania política então eu não tenho nada contra o entretenimento e as pessoas divertirem sem nada disso mas o ponto é quando isso é sistematicamente explorado pela indústria para tornar as pessoas ativistas políticas mentecaptas isso é uma coisa muito grave eu diria aos jovens o seguinte se queres ser um cidadão responsável ser um bom profissional a parte disso diverte-te ok? vai à praia anda na bicicleta faz skate faz surf diverte dentro da tua profissão deve ser maximamente responsável e ser seriamente responsável fora isso faz silêncio certo bom então mais uma vez muito obrigado professor hoje estive aqui em nome da comissão que está organizando o 12º Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia da UFOP eu sou Matheus Marrega e pudemos contar hoje com a ilustre presença do professor Desiderio Mux muito obrigado professor muito obrigado é um prazer estar aqui pronto